Estou aqui com a Velázio, presidente e diretor do Jornal do PSDB, Estado Tiradentes, hoje presente aqui no lançamento do Congresso Estadual do PSDB. Como é que você viu o lançamento? A fala do Serra? A minha fala é de todos. Fala um pouquinho mais. Eu acho que a importância, a palavra-chave é a unidade. E o que a gente sentiu hoje, viu, dado todo mundo aqui, é a unidade. No momento que você buscar unidade, o partido começa a crescer. Eu acho, por exemplo, não pode, eu sou contra as prévias. O que você é prévia, você não soma, você divide o partido. E há um grande, grande momento na história do PSDB hoje, nesse grande lançamento, eu queria registrar também a cobertura grande à imprensa, com o meu amigo, que está aqui em Parelhos, toda a equipe de jornalistas aqui do Brasil, é o seguinte, é um passo importante do PSDB de São Paulo. O PSDB de São Paulo dá uma ação para o Brasil, a importância da unidade, a importância do crescimento e desenvolvimento do PSDB. E se o PSDB tem que estar unido, para tentar ganhar a eleição, nós temos um compromisso de unir a militância. Ganhar a eleição em 2014, para o governo do Estado de São Paulo, o Gelo do Alvo, nós temos que ganhar o Planalto em 2014, com o nome, seja qual for o nome, mas tem que ter unidade do PSDB para que a gente faça lá dentro. E a reforma política, da ética, do compromisso, vai ser um fato importantíssimo. E tem um voto aqui seu, que é o voto digital. Voto digital, que é também, que foi uma fala do Serra, que o Serra foi um dos grandes mentores que discutiu essa força lá. E nós temos hoje o senador da República, que é a Luísa também, que defende também a questão da reforma política, a questão do voto digital. Que eu acho, que o Serra falou, voto digital misto e voto digital puro. Você tem que primeiro fazer o misto, mas depois você faz o puro. Para quem fazer, você eleger, por exemplo. Nós temos o camarada que eu conheço bastante, o Farid. Diversas vezes, candidato lá no Sabupemba. Sai candidato lá, mas chega na montanha de cara que não mora na região, vai pescar voto. Aí isso, agora, se o voto digital misto, Farid sairá da sua região com mais de 20 mil votos, aí garantirá a cadeira dele de representação na Câmara do Estado de São Paulo. E como deputado estadual também, porque ele vai ter a vez dele. E isso é valorização da nossa militância. A militância precisa ser valorizada. A militância precisa fazer o quê? Ter garra, força, porque a nossa militância não pode ser só usada naquele momento que é bom para buscar votos. A militância também é importante também para administrar também o PSDB, para administrar São Paulo, para administrar o Brasil. Parabéns a nossa militância do PSDB. Parabéns ao Congresso que está adotando o PSDB. Parabéns ao voto digital que a gente faz a defesa. Isso aqui é o voto digital. É o instrumento para fazer a valorização do nosso militar. Parabéns a nós. Valeu. Obrigado, Avelado.